A CIDADE NO BRASIL Nunca, nunca... Ei! Opa! O que que tá acontecendo? Ei! Cê tá me pegando! Ei! Não me puxa! Ai que frio! Que lugar é esse? Eu tô com fome! Eu quero comer! Nããããão! Centro Educacional Plenitude Apresenta Apertem as fraldas A mamãe sumiu Não mãe, deixa eu pular Mãe, eu não quero escomar os dentes Eu não quero guardar os meus brinquedos agora Eu ainda quero brincar Para de pegar no meu pé Tu não me pega, tu não me pega Ai, meu Deus Todo dia a mesma coisa Ui, que coisa Eu não quero dormir Ai, às vezes eu gostaria Que a minha mãe sumisse Ai, essa minha ideia É genial Todas as mães desaparecerem Pensa bem Que legal Vou propor isso em assembleia Para todos os meus coleguinhas E vamos pôr esse assunto em votação Pessoal, pessoal Vocês concordam que as nossas mães pegam muito no nosso pé? Vivem falando para a gente arrumar nossos brinquedos Escovar os dentes E dormir E blá, 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 blá É sempre Tudo do jeito delas Vocês não acham que isso é um absurdo? Peraí que eu tenho uma ideia maravilhosa Quem gostaria que as nossas mães sumissem? Então, está aprovado pela maioria Vamos exigir que as nossas mães desapareçam Ai, será que isso vai dar certo? Ai, eu vou aprovar isso daí Daí, Andrezinho Vai dar tudo certo, cara Eu também tô nessa Eu também tô nessa Eu também tô nessa Eu também tô nessa E agora, uma notícia surpreendente Do mundo todo, estamos recebendo relatos do desaparecimento das mamães Pais, filhos e filhas estão perplexos Temos imagens de diversas cidades do mundo Como Nova York Bom dia Nós estamos aqui no Central Park E algo inesperado está acontecendo As crianças estão chorando por toda parte Elas estão desesperadas Vamos conversar com uma delas Temos informações de que as mães de Santiago no Chile também sumiram E na véspera do dia das mães E na véspera do dia das mães Temos relatos impressionantes Do desaparecimento das mães do desaparecimento das mães no Brasil Com vocês algumas imagens de Itapema, Santa Catarina Em breve voltaremos com mais informações sobre esse terrível caso do desaparecimento das mães pelo mundo todo Acompanhe nossos plantões Acompanhe nossos plantões Nossa, então é verdade Todas as mães de todas as mães sumiram E a minha também As mães de todas as crianças aqui da escola sumiram E agora? Quem vai cuidar delas? Quem vai fazer elas dormirem? Quem vai cobrir elas? Quem vai cobrir elas? Quem vai colocar o bico quando cair? E quem vai estar ali quando elas acordarem? Quem vai proteger quando tiverem pesadelos? Em quem elas vão sonhar enquanto dormem? E pra quem elas vão olhar? E pra quem elas vão sorrir? E por quem elas vão chamar? Quem vai levá-las para brincar? Quem vai fazer a festa para os amiguinhos? Quem vai levá-las para se divertir? Quem vai levá-las para se divertir? Quem vai trocar as fraldas? Quem vai ensinar as coisas básicas? Quem vai dar comida quando elas chorarem por fome? E quem vai fazer o mamar? Ah, mas eu tenho uma grande ideia Vão nessa, eu topo O que que tu acha? Tô junto, tá? Vamos trazer nossas mamães de volta Vamos fazer um movimento Volta Mamãe! E aí E aí Pessoal! Pessoal! Atenção, por favor! Eu preciso falar com vocês! Eu estou com muita saudade da minha mamãe. Eu ando tão triste! Eu estou muito arrependida por ter desejado o sumiço de todas as mamães. Eu quero a minha mãe! Eu quero minha mãe de volta! Ah, eu quero a minha mãe! Tá difícil aqui sem você, mamãe, volta? Ei! Ei! Eu tenho outra ideia, gente! Vamos criar o movimento Volta Mamãe? Vamos! Então, vamos começar chamando os nossos papéis. Para participar! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Estamos de volta trazendo mais informações sobre o terrível caso do desaparecimento das mães. Manifestações pelo mundo todo pedindo a volta das mães estão movendo multidões. Na cidade de Itatema, uma das mais comoventes manifestações pede o retorno imediato das mães para os seus lares. Quando eu cheguei, foi você quem me recebeu. Foi nos teus braços, foi o teu colo que me acolheu. E eu senti que irias me proteger. E sem você, não conseguiria mais viver. Agora sei Por onde eu for, por onde andar, tu vai comigo Se eu chorar, se eu precisar, tu estás comigo Pela eternidade Teu amor não tem idade Vou crescer Mas nunca vou me esquecer De todo o amor De tudo que você fez e faz Mas sei Mas sei Que um dia o medo vai bater Mas não vou desistir Pois aprendi a ser Forte igual você Por onde eu for, por onde andar, tu vai comigo Se eu chorar, se eu precisar, tu estás comigo Pela eternidade Pela eternidade Teu amor não tem idade O teu sorriso será sempre o meu abrigo O laço mais puro, forte e amigo Pela eternidade Pela eternidade Teu amor não tem idade Agora sei Agora sei Agora sei Forte igual você Por onde eu for, por onde andar, tu vai comigo Se eu chorar, se eu precisar, tu estás comigo Pela eternidade Teu amor não tem idade O seu sorriso será sempre o meu abrigo O laço mais puro, forte e amigo Pela eternidade Pela eternidade Teu amor não tem idade Pela eternidade Pela eternidade Pela eternidade Legenda Adriana Zanotto 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 Teu amor Agora sei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto